No cenário político, o economista Gustavo Henrique Moreira Montesano foi escolhido pelo ministro da Economia para ser presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES. Atualmente, ele é secretário especial adjunto de desestatização e desinvestimento da instituição. Ao assumir o cargo, as prioridades dele serão privatizações, desinvestimentos, infraestrutura, saneamento e reestruturação financeira de estados e municípios. Além de ser mestre em economia, ele é graduado em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia.